Infelizmente, notícias muito tristes vão chegando do Oriente. Isso porque seu Abdumanap Nurmagomedov, pai do Habib, campeão dos leves do UFC, está em coma, em estado crítico, depois de ter passado por uma cirurgia no coração. Ele está isolado, internado no hospital militar em Moscou, capital da Rússia, depois de ser transferido por avião do Daguestão, onde ele mora. Segundo fontes ouvidas pelo site russo RT Sport, ele passou mal, foi internado, diagnosticaram uma pneumonia, mas ele foi vítima de erro médico, não foi bem tratado e por isso tiveram que fazer esse upgrade, transferi-lo. Pelo momento delicado que a gente atravessa, ainda mais considerando que é um jovem senhor de apenas 57 anos e muito ativo, treina todos os dias com os filhos e com os alunos, é natural suspeitar que seu Abdumanap tenha contraído o Covid-19, o coronavírus. Até pela velocidade da evolução dessa pneumonia, ele ficou mal muito rápido, de uma hora para outra, mas não há qualquer informação oficial dizendo que ele realmente tem o coronavírus. E o mundo não parou, as outras comorbidades não deixaram de existir. Então pode sim ser que uma pneumonia normal tenha causado tudo isso. Em primeiro lugar, antes de qualquer especulação sobre o futuro, deixar bem claro, o cara está vivo. Inclusive hoje surgiram alguns ruídos de que ele tinha acordado do coma, mas essa notícia também não foi confirmada. Então fica aqui o meu desejo de pronta recuperação para o seu Abdumanap que ele esteja 100% o mais rápido possível, enquanto a vida, a esperança. E é inegável que independente do que aconteça, esse trauma, esse caso vai atingir em cheio não apenas o lutador, mas tudo o que é Habib Nurmagomedov. Isso porque Seobdumanap não foi apenas um pai presente, que esteve do lado do filho durante toda a sua vida e durante toda a sua trajetória, e nem também apenas um professor de luta, que o ensinou a treinar wrestling ainda na primeira infância, combate sambô, boxe, judô e etc. Seobdumanap também é um treinador lendário em Makaskala, a capital do Daguestão, muito conhecido e reverenciado pela comunidade por já ter treinado 18 campeões russos de combate sambô. Então, para o Habib, ele reúne muitos cargos, todos na mesma pessoa. É o pai, é o professor, é o ídolo, é o herói, é a referência, é o norte, é o rumo, é a hierarquia. É o seu maior pilar de sustentação. Habib virou lutador profissional, ao contrário dos seus irmãos, exatamente para tentar deixar o pai orgulhoso, para passar mais tempo com o pai, para ter a atenção dessa figura. Ele já disse, inclusive, em entrevista, que os dois maiores sonhos da sua vida eram 1. Botar o cinturão do UFC no ombro do pai, esse ele já realizou. E 2. Poder construir a maior academia do Daguestão, referência, com tudo do bom e do melhor para o pai gerenciar, fazer exatamente o que ele quiser com os seus protocolos de treino. Esse sonho ele também já realizou, e o pai, que transformou o primeiro andar da casa, onde o Habib foi criado, numa academia, para que seu filho pudesse treinar com os irmãos e com o primo, agora tem um ambiente no estado da arte. A situação é tão grave que até Conome Gregor, arquirrival, inimigo declarado da família, que já criticou publicamente o seu Abdumanap e a relação dele com os governantes na Rússia, veio deixar uma força, abre aspas. Rezando pela recuperação do seu Abdumanap, um homem responsável por muitos campeões mundiais em muitas disciplinas, mais do que a gente conhece, um verdadeiro gênio das artes marciais. Muito triste de ouvir essas notícias hoje à noite. Minhas preces estão com a família Nurmagomedov nesse momento. O próprio Dana White, patrão do Habib, já se adiantou e mandou o seguinte no Twitter, abre aspas. Abdumanap é um verdadeiro artista marcial, que vive uma vida de orgulho, honra e respeito. Ele botou esses mesmos valores no seu filho, o campeão mundial Habib, desde a infância, e sempre esteve em seu córner durante a sua carreira. Eu sei o quanto o Habib é próximo do seu pai e fico muito triste pelas notícias sobre o seu estado de saúde. Meus pensamentos estão com Abdumanap e com a família Nurmagomedov, enquanto ele continua a lutar. E se a gente der uma olhada na história dos esportes de combate, é impressionante notar quantos grandes campeões lendários e históricos tiveram a figura de um patriarca guiando o seu caminho. Desde a família Gracie com o Hélio sendo referência para o Royce, para o Hickson, até a família Mayweather, né? O Floyd Mayweather Jr. foi criado pelo Floyd Mayweather pai e pelo seu tio Jeff Mayweather. Teve Lioto Machida, né? Com pai, mestre de Karatê, entre muitos outros casos, inclusive o do Mike Tyson. Kajamato não era pai biológico, mas adotou o menino que era o menor infrator, largado no mundo depois da morte da sua mãe, quando ele tinha apenas 13 anos. Foi uma figura paterna e fez do Mike Tyson o campeão peso pesado mais jovem da história do boxe, com 20 anos e 4 meses. Numa triste coincidência, Kajamato também morreu de pneumonia, e um pouco antes do grande auge do menino que ele havia tirado das ruas, e se tornado guardião legal e criado depois de ter sido preso 38 vezes. O próprio Tyson acredita o seu sucesso ao Kajamato, que segundo ele, foi a primeira pessoa a demonstrar carinho, afeto e gentileza. E a partir daí, ele virou um atleta comprometido, dedicado, que seguia ordens e aí engatou. Tyson também já disse várias vezes que depois da morte do Kajamato, a sua carreira meio que saiu do eixo. Ele teve vários anos de sucesso, foi campeão do mundo, muitos nocautes impressionantes, mas ele perdeu aquela figura de quem ele respeitava e quem ele seguia. E a partir daí, que ele começou a se envolver com drogas, com pessoas erradas, companhias, amizades, e foi desgringolando pouco a pouco. É óbvio que eu não estou comparando aqui biografias, né? Habib no Magomedov, muçulmano do Daguestão, e Mike Tyson, uma criança praticamente de rua do Bronx, não tem absolutamente nada a ver. Mas o impacto que essas figuras masculinas tiveram para esses dois é absolutamente inegável. Então, por mais que num momento delicado como esse, o Habib até queira externalizar uma força, uma solidez, é difícil ver um homem muçulmano do Daguestão chorando por aí. Mas por dentro, certamente, o cara está em frangalhos. Então, a resposta para todo mundo que está me perguntando se qualquer problema com o pai do Habib pode impactar a carreira do campeão dos leves é essa. É total, vai impactar com certeza, já impactou. Por isso que, nesse momento, nem acho pertinente falar sobre negócios, qual vai ser a próxima luta do Habib, nem nada disso. Deixa o cara quieto na dele, tentando sobreviver a essa situação por lá, né? O Dana White, na coletiva de imprensa pós-Fight Night Jacksonville, da luta do Glover Teixeira e Anthony Smith, disse que ligou para o Habib, falou com ele ontem. E no final desse bate-papo, deixou alinhado que o retorno do Habib seria em setembro, na ilha da luta, defendendo o cinturão linear contra o Justin Gate, o campeão interino. Para o meu gosto pessoal, achei de uma insensibilidade tremenda, mas cada um tem um ponto de ebulição diferente. Só do Habib topar em falar sobre isso, é um sinal claro que a carreira dele vai continuar, né? Se acontecer alguma coisa com o pai, ele não vai parar, vai fazer qualquer outro tipo de coisa. Mas puxando aqui pela memória, lembrando na luta contra o Poirier, em que o Habib queria trocar a mão, né? Queria fazer o kickboxing para mostrar que melhorou no setor, e o seu pai no corner gritando, e o Javier Mendes gritando também o plano do pai, que fizeram ele entrar em queda e aí vencer a luta finalizando o Dustin Poirier. É exatamente olhando para essa dinâmica que a gente entende a importância de ter aquela figura de comando no seu corner. Se ele não estivesse lá, de repente, ele podia ter trocado com o Dustin Poirier e caído. Então vamos torcer para que essa figura continue lá por muitos e muitos anos e seu Abdu-Manap se recupere 100%. Mas como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham sobre toda essa situação? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Na madrugada de ontem para hoje, eu analisei a vitória acachapante de Glover Teixeira. Vocês podem conferir clicando no link aqui do lado. Fechado? Um grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.